Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o que me traz aqui hoje com esse requerimento 078, Presidente, é porque, na condição de primeiro secretário desta Casa, eu tenho conhecimento que chegou a esta Casa as contas do prefeito do exercício de 2013 e sei também que o presidente, após chegar, receber a prestação de conta, ele tem 60 dias para colocar em votação as referidas contas. Sendo que, neste prazo, qualquer pessoa do povo ou presidente de associações, de sindicato, presidente de moradores e tal, pode examinar as contas. Deve ter o presidente aí uma sala reservada aqui na Casa para receber esse pessoal, qualquer pessoa que tenha interesse de examinar as contas do exercício de 2013 ou do prefeito ou de qualquer exercício. E nós já ultrapassamos aí, Sr. Presidente, o período de 60 dias. Eu tenho notícia extra-oficial, essa Casa tem notícia extra-oficial, que o Tribunal de Contas revogou a decisão dele, do parecer dele, mas não oficiou a Casa. Se ele não oficiou a Casa, a presidência tem por obrigação de colocar, de ver os trânsitos legais aqui e colocar em votação para apreciação da Casa. Agora, se o prefeito tiver interesse de ir ao Tribunal de Contas e agilizar esse procedimento, lá junto ao Tribunal de Contas, que ele seja feito para evitar que V. Exª ou que a mesa diretora seja responsabilizada por esse ato. Porque a legislação é clara, são 60 dias e durante o primeiro dia e o 60º dia a sociedade tem realmente condições de analisar as contas e se inteirar do que quiser. Então, presidente, eu peço a V. Exª que tome os devidos cuidados no sentido de colocar, apresentar, convocar o prefeito, já está até fora de prazo, mas que agilize para colocar essas contas aí em votação. Esse é o que eu tinha a colocar com relação a essas contas que já estão com mais de 60 dias. No dia 11 desse mês, nós fizemos 60 dias, já está passando dos 70. dos 70 dias, já passou, eu acho que já está com 75 dias que essas contas chegaram aqui. E, como o Tribunal de Contas não se manifestou, eu acho que não tem razão nenhuma para a gente não ter votado aqui essas contas, para que não tenha... Na hora que V. Exª anunciar aqui a votação ou intimar ele para vir se defender, ele vai correr para o Recife e providenciar que as coisas aconteçam e cheguem a essa casa. Porque a Câmara não tem a obrigação de ir atrás de parecer de conta de prefeito. Ele, se quiser que vá, a conta que a Câmara quer é só para jogar. Esse é o meu... 78. ...requerimento, presidente. Senhor vereador, está em votação. O requerimento 078, barra 2017. Vereador, que for favorável. Ficando sentado, o que for contrário, fique de pé. Requerimento, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, aqui nós fizemos nós fizemos um requerimento porque eu tenho, presidente, eu tenho uma relação aqui em mãos, aliás, um festival de diárias que eu tenho aqui nessa casa e de pagamentos que é uma coisa vergonhosa. Eu quero aqui apresentar aos senhores vereadores essa folha aqui com essa quantidade enorme de pagamentos que importa em 101 milhões de reais, mil reais, desculpe, 101 mil reais. Se tiver um erro, é pouco a mais ou pouco a menos, porque eu sou meio muito rápido. 100 mil reais, vereador José Benício. E o que me faz crer, o que me faz crer, vereador Maurício, é que essas contas, esses 100 mil reais, ou 101 mil reais, foram pagos a um rapaz que é vigia de uma escola. e é dono da empresa Francisco de Assis FG Produções Artística M.E. Eu não sei, presidente, se esse rapaz é o rapaz da emissora de rádio, porque só no mês de março, vereador João Leocardio e vereador Derisvan, ele recebeu, veja só, veja só que tremendo, é por isso que as professoras estão sem receber, é por isso que o funcionário público está sem receber também os contratados, porque não tinha um típico que você paga 100 mil reais, entendeu? Há um rapaz que é proprietário da FG Produções, está certo? E só no mês de março, vereador João Leocardio, ele recebeu, através do empenho 001, não, através do empenho, o empenho eu estou pedindo aqui, ele recebeu no dia 13 do 3 de 2017, dois mil reais, no dia 31 do 3 de 2017, mais dois mil reais, no dia 13 do 3 de 2017, aí outro empenho de dois mil reais, veja só, mas ele coloca em cima o do mês, do dia 13, aí lá embaixo coloca o outro do dia 13, que é para não ficar juntinho, sabe? e não chamar a atenção, mas eu estou aposentado e de férias, eu tenho tempo suficiente para olhar essas coisas. Aí no dia 13 do 3 de 2017, coloca outro empenho, agora esse de três mil reais, e no dia 31 do 3 de 2017, outro empenho de três mil reais, quer dizer, ele já repetiu aí o 13 e o 31, cada um duas vezes. aí quando é no dia 13 do 3 de 2017, outro empenho, esse no valor de dois mil reais. No dia 31, de novo, está certo? Um outro empenho no valor de dois mil reais. No dia 13 do 3 de 2017, outro empenho no valor de três mil, e no dia 31 do 3 de 2017, um outro empenho no valor de três mil reais. isso ele recebeu oito vezes no mês de março. Foram oito empenhos, oito empenhos. Uma parte de dois mil reais, outra parte de três mil reais. Há fora empenhos que tem, aí tem mais, não é só essa não, aqui ainda vira para essa folha também. E aí, senhores vereadores, senhores vereadores, na hora que os senhores quiserem confirmar esses dados que eu estou passando, está certo? É só entrar nos portais da transparência, que vossas excelências vão verificar que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Aqui não existe história de trancoso, não. O que existe é que os contratados estão sem receber, também podia. Aí, presidente, eu pergunto a vossa excelência e aos demais vereadores, se esses empenhos forem da emissora de rádio, se forem, qual o trabalho que a emissora presta ao município que justifique um pagamento de cem mil reais ou cento e um mil reais? Eu acho que nenhum. Nenhum. Entendeu? Não existe nenhum trabalho de utilidade pública, porque quando o prefeito quer ir à emissora de rádio fazer um pronunciamento, ele faz. Mas se ele chegar a pagar por cada pronunciamento que ele fizer, que esse ano ele não fez nem dez ainda, ele vai gastar dez mil reais e não cem mil reais. Então, esse aí é que é o grande problema. Nós precisamos verificar isso. E além do mais, senhores, nós temos aqui um monte. Entrem no portal da transparência que vocês vão ver. Vereador Serra Branca, só uma pergunta. Tudo tem a ver com o requerimento de vossa excelência? Tem? Tem. Só tem. Ah, beleza. Só tem a ver. Depois eu vou terminar de ler o requerimento para vocês se alinhar a ver. Só tem. Aqui também são outras diárias. Tudo aqui. Está vendo, vereadores? Tudo, tudo diária, tudo diária alta, tudo diária. Eu vou fazer desses aqui. Eu não trouxe ainda o requerimento, mas vou trazer na próxima reunião. Então, senhores vereadores, eu fiz a apresentação aqui desse tópico, dessas diárias, para justificar o meu requerimento, que diz o seguinte. O vereador, com assento nesta casa-legis de ativo, vem perante a mesa diretora, após tramitar do ouvido plenário, aprovado, sendo que seja oficiado o prefeito no sentido de informar se a empresa, é aí onde tem a ver com o requerimento, se a empresa Francisco de Assis, FG Produções Artísticas, ME, presta serviço à Prefeitura Municipal de Trindade, e, em caso positivo, encaminhar esta casa, cópia do empenho e notas fiscais referentes aos pagamentos com o devido recolhimento do ISS, imposto sobre serviço. justificativa oral, eu antecipei, mas eu peço o contrato aqui também, não? Peço não? Sim, e o contrato? Se tiver um ministro aqui no meu requerimento, que seja encaminhado também, muito bem lembrado, vereador Zé Benício, que seja encaminhado o contrato. Então, presidente, aqui, as diárias são de Francisco de Assis, FG Produções Artísticas, ME, e o requerimento informa a empresa Francisco de Assis, FG Produções Artísticas, ME, razão pela qual o requerimento tem sintonia com a explanação que eu acabei de fazer. Espero que os senhores vereadores votem a favor, para a gente saber esse misterioso aqui serviço de produções artísticas para onde é que está aí nessa montanha de dinheiro. Senhor vereador, está em votação o requerimento 081, barra 2017, da autoria do vereador Serra Branca. Vereador, que for favorável, enquanto não sentado, que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Faça a palavra ao vereador Júnior Senna. Obrigado, presidente.